Então é Natália Fala gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Maelaro, deixa eu descer isso aqui Não importa que apareça não Eles espiantam Gente, elas espiantam O que você fez? E agora você tá chorando porque você não fez um nada que preste esse ano Mas o RBD fez muita coisa pela primeira vez neste canal Retrospectiva Rebelde 2023 Bora relembrar então os marcos do RBD em 2023 As coisas que mais fincaram o nome do grupo ali este ano E teve muita coisa aí Bora começar em ordem cronológica? Então go Começando com gravidez de Dona Perrona Não é pão Maite Perrona anuncia que está grávida E o povo todo doido na internet Porque em vez de estar dando atenção pra isso Estava preocupado Agora não vai mais ter Turing Então no fim a gente sabe que deu tudo certo Dona Perrona teve a Lia Teve a sua primeira nenê A gente fala primeira nenê porque não sei né Enfim, mas teve a sua primeira filha E também participou da sua Rebelde Tour Então no fim deu tudo certo Inclusive tem um vídeo lindo Onde ela divulgou o nascimento da filha Que com certeza também pra trocar o fundo musical Essa trilhazinha de fundo aí Que você não pega direito autoral Mas se liga Música 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 Anuncio da Soy Rebelde Tour O RBD convocou uma galera aí Pra anunciar né Aqui em São Paulo seria na Estação C Sim, no X Mudou pra luz e do nada foi pra Ibirapuera O anúncio tava pra acontecer no auditório de Ibirapuera As 22 horas Claro que eu fui pra lá ver tudo de perto né E depois de uma contagem regressiva O RBD anunciou a Soy Rebelde Tour E claro com passagem pelo Brasil Um, dois, três, 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 cinco, quatro, três, dois, um Uh, dois, três, três, quatro, três, dois, um Boa noite, Boa noite! O caos das vendas, quem não lembra do caos que foi pra comprar os ingressos do RBD? Tentando invadir a bilheteria do estádio do Pacaembu aqui em São Paulo. Que calor, meu Deus! Que calor, meu Deus! Cara, começaram as vendas da Soy Rebelde Tour e filas enormes, filas digitais e filas presenciais. Quem não lembra daquele filha da c***, aquele bonequinho que não andava de jeito nenhum? Aí quando aconteceu alguma coisa, é porque o site parava de funcionar e aí você... Às vezes já tinha site e você não conseguia comprar seu ingresso. Foi um inferno. Presencialmente também tivemos ali filas quilométricas, o povo dormindo na fila. Olha, foi outro inferno, você não sabe o que era um inferno pior, se era na fila virtual ou presencial. E aí na pré-venda os ingressos esgotaram em 4 minutos. Dia 27 de janeiro começou então a venda pro público geral. Ah, agora é nóis. Teve polícia no Rio de Janeiro, teve barraco entre fã, pancadaria, briga com cambista. Gente, o caos! Tinha até ônibus chegando com um idoso que descia ali na frente. Eu não sei quantos idosos, um ônibus lotado. Os idosos chegavam e passavam na frente de todo mundo. Que absurdo! É, gente, mas aqui também é aquele negócio que a gente falou, né? Passou tanto tempo do RBD pra voltar, que os fãs já estão tudo idosos, né? Novas datas. A princípio, aquele desespero que só tinham anunciado duas datas aí no Brasil, né? E aí, enfim, vieram novas datas da Sonha Rebelde Tour no Brasil. Porque a gente tava se lixando pro resto do mundo. A gente tava preocupado, obviamente, com o Brasil. E vieram as novas datas aí no fim de duas. Tivemos oito shows do RBD aqui no nosso país. Triada! E aí, em meio a todo esse caos também de volta do RBD, Dona Perrona tem uma nova série que estreia na Netflix. Triada! Perrona deu vida a três personagens trigêmeas e foi inspirada numa história real onde três irmãos se encontram após anos e descobrem ter sido parte de uma experiência. A série foi um sucesso. Dona Perrona ganhou um prêmio posteriormente ali pelas personagens que ela fez. E, cara, vale muito a pena. Essa série tá muito boa. Diferente de Oscuro Desceu, eu não gostei. Essa é foda! Sous-titrage Société Radio-Canada Cheia com Dulce Maria Se acredita que foi esse ano Que saiu sempre estar aqui com Dona Maria Bom, parece que já foi ano passado, né? A gente não sabe mais quando que lançou, quando que não lançou Mas é que já quase foi ano passado, né? A gente tá quase em 2024 Mas sim, nesse ano saiu a versão aí De se tinha emprestado aqui com Dona Maria Ai meu Deus do céu, não sei vocês Mas eu nunca mais escutei a versão sem a Dulce Maria Reprise da primeira temporada de Rebelde Ih, tá montando com tudo Em abril a gente teve a confirmação ali De que ia voltar Rebelde do SBT Só que ainda não tinha uma data definida, né? Mas devido ao horário a audiência foi pífia E a ideia de exibir as três temporadas foi, ó De arrasta E aí, em vez de ter as três temporadas Que era a ideia inicial e tudo bonitinho O que eles fizeram? Cortaram tudo Teve uma temporada só Beijo, me liga Hoje você pode conferir Rebelde ali na íntegra No aplicativo SBT Vídeos E tem as três temporadinhas lá, tá bom? Tá bom NFTs de RBD Pronto Muita gente começou a entender Ou entrou nesse mundo de NFTs por conta de RBD Surgiu aí, né? Pela primeira vez na vida de muitas pessoas Por conta do grupo O RBD tava disponibilizando a compra de NFTs Cards digitais pros fãs O preço? Muito caro O que fez o quê? Fracassou, né gente? Ah, ninguém quis comprar Flopô Só que anunciaram que quem comprasse NFT agora Eu não sei se aí foi um... Sei lá Um tiro pra cima Tentou fazer alguma coisa que não tava vendendo Anunciaram que quem comprasse NFT Ia ter algumas coisas exclusivas e tudo mais Como por exemplo Entrar no show antes dos outros fãs E aí esgotou assim Só que a história das NFTs rendeu, viu cara? Até os 45 do segundo tempo Tava rolando problema com as NFTs Os fãs não tavam recebendo os benefícios E ainda rolou uma coisa O melhor benefício de todos A demissão de uma pessoa Hoje é Natal, a gente não pode ser vilão Fake show de Nino Condi and iPhones E aí cara, claro que muita gente aproveitou Pra tirar proveito dos fãs do RBD agora em 2023 A gente já começa ali com Dona Alma Rei Extra, 13 pessoas enganadas Surgiu aí uma empresa falando que era responsável Que traria Dona Nino Condi pro Brasil Pra fazer show, blá 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 E cara, prometeu milhares e milhares de coisas Prometeu show, jantar, mesa com comida e bebida E pasme, até iPhone Pra quem comprasse o ingresso no valor de 4 mil Um iPhone 14 Pro Max, tá? 4 mil reais Tudo isso, mais o iPhone Tirando esse ingresso de 4 mil reais Num restante era tipo tudo 150 reais Então, valia a pena Tipo assim, valia a pena Não foi tão grande ali a queda, né? O golpe não foi tão ruim Quanto quem comprou pagou 4 mil reais O problema é que a própria Nino Condi Disse nas redes sociais Que de fato ela viria com essa empresa E tranquilizou os fãs Só que cara, mentira toda era mentira Não que ela fizesse parte Não que ela soubesse sobre isso Mas sim, fomos enganados Licenciamento do RBD A empresa Redibra fechou parceria com a marca RBD Pra lançamento de produtos do grupo E tivemos várias coleções Dentro da própria Universal Music também Que aí já não sei se entra Mas também teve essas coleções Tivemos lançamento de disco De roupas Que convenhamos a dos fãs Estavam muito melhores Alguns fãs eles fazem Tem umas empresas aí Que fazem roupas E várias coisas de RBD Tava tudo muito melhor do que o licenciado Pra ser sincero, tá? Tivemos bonecas Que nós vamos falar daqui a pouquinho também Já nessa ordem cronológica E é isso Não sei Você chegou a comprar alguma coisa aí De produto oficial do RBD Aqui no Brasil Licenciado pela Redibra Eu não Ponte o tretando com o Globo Teve briga também Não tem muito Ponte nessa retrospectiva Mas tem um pouquinho O Ponte Ele reclamou de uma reportagem Ali do Globo No Twitter E aí isso aí deu o que falar Porque por conta da Na Ucrânia O Ponte ele deu uma entrevista Pro Globo Sobre como Foi estar lá Visitando abrigos De pessoas refugiadas Deslocadas Só que o Globo usou Ex-RBD Lá no título da matéria Claro que o Ponte ficou pistola E falou Meu nome é ex-RBD Para fins de busca Mas também podem me chamar De Alfonso Ferreira Anaí com tímpano perfurado Quem não lembra também Desse susto né De quando a Anaí Teve o tímpano dela Perfurado Sofreu esse acidente aí Tipo eles estavam nos ensaios Já para começar Já ia começar os ensaios Enfim Estava ali nos preparativos Para empezar essa tour Isso aconteceu Durante os moldes Dos fones de retorno Que eles estavam fazendo Nos RBDs Só que o da Anaí Ficou preso no seu ouvido E aí ao puxar Ela teve seu tímpano estourado Ela chegou a postar Nas redes sociais Qual o estado que ela estava Que ela sentia muita dor Cara foi muito especulado Que eles podiam até de repente Adiar essa tournê Inclusive pelo próprio Velasco Numa entrevista Que causou um furor Aí nas redes sociais Só que a Anaí bateu o pé E falou Não, não, não Eu não Eu não Ensaios de RBD Comentei agora Que a gente estava Começando ali A gente estava Os preparativos O ensaio Sim, começaram os ensaios Do RBD E a gente pôde começar A sentir um pouco Do que vinha por aí E aí, meu Deus do céu A euforia já estava lá em cima Lia nasceu Nasce a Lia A filha da Maita Que só tem esse nome Por conta da Lupita E da Mia Por conta disso É Lia Mentira Ela veio ao mundo aí Faltando pouco tempo Pra começar a tour do RBD E aí a Maita deu o nome Cara, porque além de amamentar Ser mãe Tua sua neném ali Viajando pra cima e pra baixo Ela também teve Dedicado aos ensaios E a volta do grupo É o mulherão da porra Sim RBD Smirnoff Porque antigamente Eles faziam pra refrigerante Agora é bebida alcoólica RBD também foi artista Propaganda de uma versão Limitada da marca Smirnoff Limitada que tá até hoje Limitada que já tá Meio ano limitada E que no Brasil não chegou Você tomou Smirnoff? Eu não Só tomei no cu Só que aí Também rolou assim Rolou um evento lá no México Só pra convidados Da Smirnoff E aí foram muitos Influencers E teria o RBD Pelo menos todo mundo Especulava que teria A presença do RBD Que eles iam fazer Um mini show E blá 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 Até porque Vinha falando alguma coisa Assim tipo Curtir os maiores hits Do RBD Que na verdade Quem tava tocando Era o DJ Só que o pessoal Tava achando Tava especulando Lá no México Que eles iam cantar Pelo menos umas 3, 4 músicas E sim O RBD sobe ao palco 4 deles Sempre sem Anaí Sobe ao palco ali Só que eles só falam Uns 5 minutinhos com a galera E vaza Vai embora Cara Money Money Se não é Money Money não Não cantaram nada Foi meio triste Porém todo mundo comeu Bebeu de graça Tava muito calulaco Pelo que estavam dizendo Só que nesse dia Também aconteceu uma tragédia Que ganhou as mídias Porque um fã Teria sofrido um acidente Parece que o lugar Que ele tava no local do evento Cedeu Ele caiu E acabou falecendo E aí claro O RBD se manifestou Dizendo sentir muito Pelo ocorrido E também não se sabe Mais o que que deu Se o espaço do evento Respondeu Enfim cara Mais um incidente aí Cerquita de ti Primeiro single do RBD Juntinho ali Ah tá Teve cheia Só que cheia A Maria participou depois Blá 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 Aquele negócio Eles não estavam nem juntos Na época Então agora volta o RBD De fato como um grupo E lança Cerquita de ti Que é uma música Escrita por Christopher Uckerman Uma música inclusive Onde o RBD homenageia os fãs Muitos fãs adoraram Muitos fãs falaram Ah tá bom gente Já chega A gente já entendeu Que cheia Vocês sempre estiveram aqui Já entendemos Que Cerquita de ti Vocês sempre estiveram aqui Tá tudo lindo A gente quer falar de desamor A gente quer sofé A gente quer chorar Você já tá de saco cheio De Cerquita de ti Eu já Primer concierto de RBD El Paso Texas Queríamos como este ruido En nuestras carreras personales No hay planes de devolveros 15 años esperándolos Después de 15 años El reencuentro de RBD Es una realidad Esta noite RBD se presentará En el Paso Texas No fueron de partida Después de tantos años Juntos nuevamente Nos matamos El amor universal Estamos tan cerca A todos 25 de agosto Rolou então Aconteceu o primeiro show Da turnê Do RBD E cara O que que foi isso Porque aí de fato A gente conseguiu ver tudo Como que era a abertura Tinha essa expectativa De como é que será Qual que será a primeira música Tavam vazando ali Porque vários fãs Viajaram pro Texas Pra poder assistir Vários brasileiros Inclusive Claro né Que tavam fazendo live Tavam cobrindo tudo Teve o Menino da Montanha Olha O que não faltou Também foram memes aqui E aí nós pudemos ver de fato O palco Como que ficou A gravata Que era a passarela Enfim A gente conseguiu Assistir todo mundo juntinho Ali pela primeira vez Quem tava lá Viu o pessoal Atualmente também E cara Isso ficou pra história Ficou marcado O RBD tava extremamente Emocionado de voltar também Foi incrível Esse primeiro show E aí Depois menina Foi salapada na rachada Ai nossa Essa expressão é meio É bem vulgar Essa expressão Agora que eu entendi A rachada Era isso com López Dóriga Ou Moacir Franco Onde a gata Onde a gata abriu o coração E contou em três partes Sobre como tudo começou Os dois anos de idade Seus momentos marcantes Da carreira Sobre o seu transtorno alimentar Rebelde RBD E as dificuldades Que ela enfrentou Ao longo de tudo isso Foi uma entrevista Muito boa Porque ela de fato Abriu o coração Ela falou mesmo Pra uma pessoa Que ela admirava muito Que a interrompeu A cada três segundos Interrompia Por isso teve três partes Mas ela abriu o coração Ela falou muita coisa Muito legal Que fez a gente entender Muitas coisas que aconteciam Por que ela tratava a imprensa De alguma forma Por que ela tinha Uma certa fama no México Por que ela se blindava Pra isso Enfim É uma entrevista muito pessoal Que acho que foi a entrevista Talvez mais Sincera Da Naí Ou uma das E teve Jack Duarte No Brasil O ex-rebelde Também esteve aqui no Brasil Pra um evento E se reuniu com os fãs Participou aqui do canal Deu um beijo na minha boca Um beijo na boca Não deu ainda Mas ele veio Foi muito legal conhecer o Jack Foi muito legal Bater esse papo com ele Tem entrevista aqui no canal Você pode assistir lá e tal Um fofo Cara Um fofo E uma delícia também RBD Billboard Pela primeira vez De fato A RBD juntinho ali Dando uma entrevista Pela primeira vez A Anaí participou né Porque geralmente As entrevistas estavam sendo feitas Ainda estão sendo feitas Com três no máximo né Tipo Ah Marta e Dulce E Christian Christian, Christopher e Marta Enfim A gente pode fazer aí As junções Mas nunca a Anaí Só que nesse Nós tivemos ali Os cinco juntinhos A Anaí participou também Dessa entrevista da Billboard Eles falaram sobre Essas expectativas Pra essa nova fase Pra sua reveledatura E etc RBD no Senado Mexicano Saiu uma nota do Senado Da República Mexicana Dizendo que no dia Dezenove de dezembro O grupo estaria lá Pra receber título De grupo pop mexicano Mais importante Só que gente Mentira Tolera Mentira Ela não vem mais Gente Não vem Logo depois O perfil oficial da RBD Se posicionou Falando que eles não iam Pra lugar nenhum De Senado Esse negócio de política Que eles não iam participar De absolutamente nada Que era mentira Gente Muito estranho Primeiro o Senado Faz um vídeo Divulga Falou que ia poder Chamar os fãs Se você fosse fã Você podia ficar ligadinho Lá Eles iam fazer Acho que um sorteio Alguma coisa Pra fã Tá lá pessoalmente Ver o RBD de perto Que eles iam ganhar Como um grupo pop mexicano Mais importante Da América Latina Enfim Cara Não aconteceu absolutamente nada Ninguém mais falou sobre isso Fica rico Fica pobre Fica rico Fica pobre E o regalo mais grande Se acaba De las plataformas digitales Na verdade A versão só Do Tiziano Ferro Que é a versão oficial E o regalo mais grande Segue nas plataformas digitais Porém O regalo mais grande Com Dulciana E Foi de arrasta RBD no Globo Play Sim RBD na Globo Quem diria né Ai Puxa vida É muito difícil Ser eu Tchau Porque se também tá lá Você pode assistir Rebelde agora No aplicativo gratuito Do SBT Vídeos Você também pode pagar E assistir no Globo Play Rebelde E aí lá Você pode escolher Se você quer legendado Ou se você quer dublado O que é muito interessante Pra gente Pra mim Acho que talvez Pela memória afetiva Dublado sempre vai ser Mais icônico né A dublagem dos sapatos E coisas do tipo A voz da Mia Da Roberta Enfim De todos os personagens Pra mim é muito mais icônico Me remete a de fato Rebelde Me remete a de fato A Mia Miguel E não a Anaí Dulce Blá 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 Como é quando eu escuto A voz deles original Mas você pode escolher também Então Rebelde Está disponível no catálogo Do Globo Play E nenhum bonequinho De plástico me ameaça Outra polêmica Pinguim Camarote do Pinguim Que foi um cara aí Que deu golpe nos fãs História Fãs que pagaram caro Por ingressos Para os shows Do RBD Dizem que foram Vítimas de um golpista Que eu inclusive Cheguei a fazer vídeo Porque ele me convidou E aí todo mundo já sabe né Mas ele me convidou basicamente Pra ir no show Do Coldplay Me deu camarote Poder nos outros camarotes também Enfim eu fui lá E no final esse cara Ele estava armando Ele era um golpista E ele conseguiu roubar Muito mais muito dinheiro De muitas pessoas Esse golpista É conhecido como Pinguim Gosta de se exibir Com artistas E se vende Como o rei do camarote Parece que agora Ele está em Portugal Não sei pra onde ele foi Ele sumiu Mas deu o maior B.O. No fim a galera Que comprou o camarote dele Graças a Deus Conseguiu entrar Porque o Léo Rizzo Que era o dono do camarote Viu toda a situação Deu camarote pra galera Que tinha comprado Que tinha garantido Só pra quem comprou Claro Eu fui porque Eu tinha ganhado o camarote Que foi comprado E passou no Fantástico Enfim Deu o maior Rebuliço Se o Daniel Neocondi Já foi complicado Esse golpe foi ainda maior Porque de fato Ele tirou ali 2, 3, 4 mil reais De cada pessoa Então ele deu um puta golpe Numa galera Algumas pessoas recuperaram dinheiro Algumas ele deu de fato O voucher Cara não dá pra entender Qual foi essa seletividade dele Não dá pra entender O que aconteceu nessa situação Só soubemos que foi um golpe Que passou em vários lugares Celso Russomano Falou com ele ao vivo Na Record ali E aí basicamente O que foi dito É que ele realmente Contatava influenciadores Artistas Ele dava camarotes Pra essas pessoas Como foi o meu caso Pra que essas pessoas Que eram reais Pra que essas pessoas Fossem no camarote Mostrassem que era real Divulgassem né Para os seus seguidores Para os seus fãs E enfim Tipo e mostrassem que era real Porque obviamente Eles estavam ali E no final Ele dava golpe em todo mundo Então foi mais um golpe aí Que fizeram com os fãs De RBD nesse ano E RBD no Brasil Enfim Claro A gente precisa falar Não vou falar sobre a turnê toda Que a gente já sabe Mas a gente precisa falar De quando a RBD chega no Brasil Primeiro eles desembarcam No Rio de Janeiro E aí já rolou meme né Porque a Maria não chegava Aí é porque ela tem medo de avião Vocês devem saber disso Estavam dizendo Que ela estava parada no grau Mas a fã tirou foto Com Christian, Maita e Christopher No aeroporto Já a Anaí chegou De jatinho com a família Foram dois shows históricos Icônicos No Engenhão Lá no Rio de Janeiro RBD Eu te amo RBD Eu te amo E aí o RBD desembarca em São Paulo Para seis shows Sendo dois no Morumbi Quatro no Allianz Parque Que pisa no Morumbi Gente eu estou muito emocionada RBD é tudo para mim Na minha infância Quando eu era criança Era meu sonho nesse show E hoje eu com 30 anos Consigo estar aqui Então eu estou muito emocionada Muito feliz RBD te amo RBD eu te amo RBD eu te amo RBD eu te amo O RBD está de volta ao Brasil O grupo mexicano Começou essa semana No Rio de Janeiro Mais uma fase da turnê Soi Rebelde Dulce e Anaí ficaram doentes Enquanto a Maria apresentava Uma melhora com o passar dos dias A Anaí foi piorando cada vez mais E aí Essa situação fez com que A Anaí deixasse o show Já no final Mas deixasse o show No dia 17 Para ir para o hospital Vocês sabem que eu sou Llorona Mas ainda Hoje não me sinto bem E estou mais Llorona Tengo que ir ao hospital Tengo que revisar o que está pasando comigo Pero não quero ir agora Quero quedarme aqui Quero estar com vocês Pode traduzir? Eu tenho que ir para o hospital Mas eu não quero ir Porque eu quero estar aqui Com vocês Dia 18 Ela não vem mais Ela não vem mais A gata precisou ficar de repouso ali E não participou do show do dia 18 Hoje o show está diferente E dia 19 A Anaí volta muito melhor Rejovejada Em nome de Jesus Revigorada E eles gravam O DVD oficial Dessa turnê Soi Reveldetor Aqui em São Paulo Inclusive também rolou homenagem Para Marília Mendonça Feita por Dulce Maria Antes de cantar Não para Esse também é um marco Aqui para a gente É isso aí Tudo é muito Tudo é grande Tudo me transforma Tudo me refere É graça Vira música Vira grito Vira motivo Vira poesia Vira esperança Se se entregar De qualquer alma Assim é ser prega O herói do prazer Me chame De Marília Mendonça Hoje Estás aqui Com todos nós Porque o amor É mais forte Que a morte Te amamos E te recordamos Obrigada Marília Artistas como você Atravésam o gol do tempo E toda a eternidade Neste mundo Você deixou o leão O melhor Um leão Que vai lutar Pelos seus sonhos E quando não puder mais Estaremos aqui Para dizer a ele Não pares Marília 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 E claro também Todas as roupas especiais Que eles foram usando Ao longo dessa turnê Mas essas roupas especiais Para o Brasil Inclusive ganhando até Bota de Dona Joelma Barbies do RBD Teve lançamento aí De Barbie do RBD Mais um licenciamento E nós ficamos sabendo disso Na verdade assim A gente já tinha vazado As imagens Mas a gente viu de fato Todas elas no stand De todo bem feito Bonitinho ali Na CCXP E é isso gente As Barbies que variam ali De um preço de Sei lá Olha da tua cara Por o teu cu Você escolhe Comprar Já pode estar garantindo A sua Barbie ali Caríssima também Principalmente se você For um colecionador E sei lá Se pra você vale a pena Documentário do Sétimo Rebelde Também na CCXP Anunciaram ali Através de um teaser Num telão gigante Um documentário Que foi produzido Tá sendo produzido Pelo SBT Chamado Sétimo Rebelde E eu participei Eu gravei esse ano E em 2024 Vem aí Na nova plataforma Mais SBT E obviamente Nós vamos assistir juntos Eu não vejo a hora de sair Livro de Osso Osso que era O Segurança e Baby Sister né Do RBD ali Tava com eles o tempo inteiro Lançou um livro Onde conta anedotas Dessa época Dos anos 2000 Que ele passava Junto com o RBD ali E eu também fiz uma live Com ele no canal Pra gente falar mais Sobre esse livro Então Quer saber mais sobre o livro Você vai ler Tem vídeo aqui no canal Falando sobre isso E tem a live com o Osso Onde eu tentei E apertar Pra saber mais coisa também É uma live mais rápida Mas foi muito legal Poder falar com o Osso Que inclusive disse Que não tem mais contato Com o RBD Não foi nenhum show Demissão do Gugu Gugu Vem aí né Deus escreve certo Por linhas tortas Tudo a seu tempo E lembra que eu falei Que as NFTs Deram o que falar Inclusive uma demissão Pois é O produtor Empresário Do grupo ali Foi de arrasta Segundo a mídia mexicana Um ex-produtor Teria desviado dinheiro Do grupo RBD Dinheiro esse Vindo das NFTs Mais de um milhão E tantos reais Em seu lugar Dizem que o sacaram Por irregularidades Porque há um sistema De recaudação Que ele tem VIP para os rebeldes Sacando-se fotos Que esse dinheiro Não se sabe O grupo então Fundou uma nova empresa Onde os cinco Agora tomam conta Da marca RBD E decidem por eles Mesmos Os rumos Que serão tomados Tchau Gugu Vai com o diabo Que te carrega Por sempre RBD A plataforma VIX gravou O show do RBD No Fora o Sol E dia 25 de dezembro Lança de forma gratuito O show Mais documentários Nos bastidores Para os fãs A princípio A plataforma Que só ia disponibilizar Seria para o México Mas como os fãs brasileiros Não estão aqui Para brincadeira Sucrinaram a VIX Brasil Por livre e espontânea Pressão dos fãs Também vão liberar Na mesma data Para a gente ver É o nosso jeitinho VIX Obrigado RBD no Azteca Dia 21 de dezembro No dia do meu aniversário Seguindo a linha ali De fazer aniversário No dia que o RBD Termina uma turnê Ou enfim Dá o fim do grupo Dia 21 de dezembro de 2021 Foi o último show Da Soy Reveille de Tour Pelo menos em 2023 Dia 21 de 12 de 2008 Lá na Espanha O RBD também finalizou Ali a sua primeira parte Com o poncho 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1 Go Housewives! É uma data emblemática Eles decidiram fazer um show Ali no Azteca Que cabe em cerca de 80 Pouco mais Assim, 80 mil pessoas E o RBD fez a história Mais uma vez Finalizando a turnê A Soy Reveille de Tour 2023 Serki da DT O videoclipe oficial Também foi lançado Lá no Azteca Basicamente em parceria Com o TikTok Eles pediram Que os fãs Que estivessem lá no dia Ou em qualquer show Que você tenha ido Se você tava lá Você gravou no show Serki da DT Manda Sobe no TikTok Marca lá Coloca a hashtag certinha Os que eles estão pedindo E você pode entrar Pro clipe oficial Assim como eles fizeram Com o Sininho Passado aqui Pois é Dessa vez eles vão fazer Com o Serki da DT E vem aí O clipe desse primeiro single O que eu também acho Que vai ser uma despedida De Serki da DT Pro ano que vem Olá família Querem ser parte do vídeo oficial Cerquita de DT Se assistiram A alguno de nossos conciertos En el Soy Rebelde Tour Subam seus vídeos En TikTok Usando o hashtag Cerquita de DTRBD Sejam parte De nossa história Olá família RBD Hoje vamos fazer história Se você vai ao concierto En el Azteca esta noite Ou se você foi A alguno dos conciertos E cantaste Cerquita de DT Vamos fazer Esta gran colaboración Com o Tik Tok E pode subir Sus vídeos Usando o hashtag Cerquita de DTRBD Así que Não lo olvides Hoje en el concierto Ou se tu viste Contenido Cerquita de DT Usa o hashtag Cerquita de DTRBD Com tu celular En esta gran colaboración E producción Com o Tik Tok Pedro Damián No Azteca Também no Azteca O RBD recebeu O titio Pedro Damián Que discursou Se emocionou E recebeu O abraço Dos RBDs Que também Se emocionaram Com ele Como diz Anitta Que momento Como se É isso O mundo dando votos E colocando as pessoas Certas Nos lugares certos Até Pontio Chegou a comentar Nas redes sociais Honra Quem merece Ser honrado Os fãs devem Muita Alguma coisa do tipo Ali que ele comentou E o Pedro Também chegou a compartilhar De Gugu Deve estar chorando Agora Porque é isso Gente Vamos valorizar Titio Pedro Porque ele que juntou Ali os nossos RBDs Ele é grande parte Sim Do RBD ser o que é Ele é um responsável Na real Tipo De juntar Esses Esses seis Fim Bom Não veio o anúncio Mas O RBD discursou muito Sobre encerrar esse ciclo O fim da Soe Rebelde Tour Mas a grande expectativa Agora é o anúncio Da Tour 2024 Que ainda não sabemos Se vai ser a Soe Rebelde Tour 2.0 Se será a Tour El Ultimo Baile Ou sei lá O que vem por aí Pra quem viu esse último show Ficou óbvio De que não foi Uma despedida de fato Talvez uma despedida do México Talvez uma despedida Da Soe Rebelde Tour Talvez uma despedida Da Soe Rebelde Tour Em 2023 Eu não sei Rolou sim Um encerramento de um ciclo Ali Se tiver México de novo Até onde eu sei Tipo Não me falavam nada de México Mas até onde eu sei Se tiver vai ser muito menor Do que dessa vez Que eles fizeram Ali em milhares Milhares de lugares Mas acho que eles também Fecharam ali Encerrar esse ciclo Que eles queriam ter feito Já que nos anos 2000 Eles disseram que nunca mais Voltaram no país Onde eles nasceram Então dessa vez Eles encerraram esse ciclo Mas vem aí Vem aí 2024 Eles vão ter esse recesso Agora Uns três meses E voltam com foco Na Europa Passando ali alguns lugares E vem pro Brasil de novo Escreve o que eu tô dizendo ali Pelo menos uns cinco shows Tá na ideia De ter aqui em São Paulo Mas vamos ver se as coisas vão mudando Mas tenha certeza Que o Brasil também Está incluído nessa Tour 2024 E só pra gente falar também Na RBD quebrou muitos recordes Também esse ano Mais uma vez A RBD vem quebrando recordes Aí Sold out Em vários lugares Encheram vários estádios Que outros artistas Não conseguiram encher Casas de show Ali Arenas E etc Pelo mundo afora Ali por onde eles passaram Então eles seguiram Sendo reconhecidos Ganhando homenagens Nesses lugares Que eles foram E ano que vem tem mais A RBD vai continuar Quebrando recordes A RBD vai trazer Disco novo Vai trazer clipe Tem muito RBD Pra gente ainda Em 2024 Meu amor Essa foi a retrospectiva 2023 Eu espero que você tenha gostado Tentei colocar aqui Os maiores marcos Do grupo nesse ano Acho que não ficou nada de fora Se faltou alguma coisa Você pode comentar aqui também Pra gente já deixar Seu cravado na história Aqui do canal Cravado na história do RBD Pra todo mundo Que entrar e assistir esse vídeo Lê os comentários E falar Putz Caraca Lembrei disso também Muito bom Feliz Natal Feliz Ano Novo Tem vídeo ainda este ano Mas enfim Já tô desejando aqui Feliz tudo pra você Beijo Até o próximo vídeo Então Bom Natal Eu já tô de Papai Noel hoje Tá Eu tô de Vick